Graças a Deus, agora deu certo, não deu? Agora vai, se der errado, alguém vai ter que pegar a nossa mão lá na Holanda Ele já despachou a bagagem, check-in já tá feito Graças a Deus, a gente veio aqui rapidinho experimentar Não vou fingir costume Não vou fingir costume, foi muito bom A gente chegou cedo pra isso, gente, vocês não estão entendendo A gente chegou cedo só pra experimentar aquele negócio ali Muito bom, muito bom mesmo E agora a gente vai embarcar, graças a Deus, tudo certo Acabamos de chegar, aonde profeta? A Itoven A Itoven Fala Tocino Fala Tocino, senão não dá certo Olha que coisa linda Eu não tô sabendo lidar com esse lugar Assim, um pouquinho frio, né? Tá quantos graus aqui, amor? Uns oito, sete E a gente não tá com roupa adequada de frio A gente só tirou um cachecol ali Tá na mala Só tirou um cachecol pra não morrer de frio E aí Obrigado.